O primeiro ponto de recarga para veículos elétricos da BR-060 em Goiás fica no posto de atendimento ao usuário da Triunfo Concebra, na região do Jardim Guanabara. A estação de recarga elétrica gratuita foi instalada no lugar seguro e monitorado 24 horas por dia. Conta até com uma sala de espera, água e banheiros. Esse aqui ainda é o primeiro ponto de recarga para veículos elétricos da BR-060. Mas a ideia é que outros como esse sejam implementados de Goiânia a Brasília e de Brasília a Goiânia. Isso acaba trazendo para o dono de carro elétrico mais conforto e comodidade na hora de recarregar o veículo. Aqui na BR-153 a gente já tem dois postos em Hidrolândia. Estamos inaugurando esse posto aqui na região metropolitana e vamos colocar mais duas estações de carga rápida até chegar em Brasília. O diretor da empresa, dona das estações de recarga, diz que a ideia é ajudar motoristas que têm carros elétricos a fazer viagens mais longas. O número de carros elétricos tem aumentado em exponencial, superando as expectativas mais otimistas. E o grande gargalo é a infraestrutura, porque o carro tem uma limitação de autonomia, então percorrendo distâncias maiores precisa da rede de recarga para poder chegar a seu destino. Para fazer uma recarga na BR-060, o motorista precisa baixar o aplicativo da empresa. Nele, é possível saber onde existe um ponto de recarga e se ele está disponível. A concessionária que administra a BR-060 em Goiás também comprou o primeiro veículo 100% elétrico para fazer a inspeção da rodovia. Com autonomia semelhante ao carro a gasolina ou etanol, o novo veículo deve fazer mais de 40 atendimentos por dia, sem precisar ser recarregado. Essa base de carregamento serve não só para veículos da concessionária ou veículos da concessionária em si, como também veículos de usuário. Então, o usuário pode sim parar na nossa base e fazer o uso tal qual a gente também faz aqui no nosso veículo elétrico para esse fim. As vantagens do carro 100% elétrico são muitas. Além da economia de combustível, o veículo emite menos poluentes. Trabalhando nele corretamente, utilizando a ferramenta de maneira correta, ele faz a mesma performance hoje com o veículo normal a combustão e está não poluindo tanto quanto o veículo a combustão.